Bem-vindos a mais um vídeo de Phantasy Star e, antes de prosseguirmos, vamos passar aqui em Casbah e essa parte é mais para quem não fez isso. Então, se você não fez o que eu vou fazer agora, então você deve vir em Casbah e fazer isso. Caso contrário, você pode prosseguir no jogo. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem pegar um certo item porque não vêm falar com esse cidadão. Ele vai falar do Hovercraft. Você deve falar sim. Falando sim, ele vai falar, eu comprei em Sion em Palma, mas ele parecia estar quebrado, então eu abandonei em Bortevo. Ele provavelmente pode ser usado. Sabendo dessa informação, agora você vai querer ir até a cidade de Bortevo. Chegando na cidade de Bortevo, você vai querer entrar nessa primeira casa. Entrando aqui, vamos procurar. Você encontrou o Hovercraft. Hasby restaurou. Agora ele está funcionando. Poderemos agora utilizar o Hovercraft. O Hovercraft serve para ser utilizado na água. Eventualmente, você pode encontrar alguns inimigos enquanto estiver com ele na água. Então vamos agora vir aqui e utilizar o Hovercraft. Fazendo isso, você entrará. Mas lembre-se, quando você for entrar, você tem que perceber se ali está uma praia no fundo. Se a praia não estiver aparecendo, significa que você não está apto, num local apto, para poder utilizar o Hovercraft. Sabendo disso, agora poderemos passar por essa área daqui. Chegando aqui, você não vai conseguir sair. Então o que você terá que fazer? Utilizar o Hovercraft mais uma vez. Infelizmente, é uma mecânica que tem aqui. Então você terá que utilizar dessa forma. E tem algo interessante também. Se você utilizar o Land Rover, você pode utilizá-lo aqui. E aí você andará normalmente. Só que eventualmente você pode entrar em algumas batalhas. E ao contrário do que... Spoiler alert! Ao contrário do Phantasy Star 4, The End of the Millennial. Ou Phantasy Star 4, O Fim do Millennial. Como você quiser chamar. Lá, quando você está dentro de um veículo, você luta com o veículo. Já que não. Você luta normalmente como se não tivesse entrado em qualquer batalha com o veículo. Mas isso é útil porque te ajuda e muito a atravessar essas áreas sem ter maiores problemas. E também o Hovercraft. Daqui a pouco eu mostrarei para que ele especialmente serve. Agora vamos para a cidade de Albion. E chegando aqui na cidade de Albion. O que vamos fazer... Primeiramente, o que eu quero fazer é vir aqui no hospital para restaurar o MP da Alice. Isso ajudará na volta. Porque aí eu não preciso voltar manualmente. Eu posso utilizar a magia dela. Então agora, vamos vindo por essa área daqui. Vamos subir nessa parte. E chegaremos no armazém de Albion. Aqui não tem sequer uma batalha. Então não precisa se preocupar. Quando você vê essa subdivisão daqui. Primeira coisa que você vai querer fazer é virar à esquerda. Abrir essa porta que está trancada. E aqui encontraremos este baú que contém 30 mesetas. Esses baús que temos aqui, um é de 30 e outro é de 20. Você pode optar por não pegar se você não quiser. Mas como não tem inimigos aqui e são 50 mesetas gratuitas. Bem, não vejo problema nisso. A partir da nossa visão de volta, você vai querer virar aqui na esquerda. E a partir da sua visão de chegada, você vai querer seguir reto. Vamos vir aqui. Agora vamos virar à direita. E à direita, novamente, para que aqui peguemos o baú com as 20 mesetas. Agora tem dois caminhos. Esse caminho daqui, da direita, que se você seguir novamente para a direita, você dará a volta e chegará naquela primeira divisão. E o da esquerda, que é um caminho maior que não queremos fazer. A partir da entrada, que é aqui, seguindo por esse caminho, é onde tem a primeira subdivisão. Se você não quiser pegar aquele baú com as 20 mesetas, vire à esquerda e venha até essa porta. Destranque-a. E após destrancá-la, siga em frente nesse caminho linear. Você encontrará uma divisão perto da saída. Ela só leva até onde é essa parte. Essa parte aqui, ela leva até perto daquele baú com as 20 mesetas. E é o caminho longo que eu havia falado anteriormente. Chegando aqui, prepare-se, esteja com o seu HP no mais alto possível. Não precisa ser no máximo. E vamos enfrentar o Dr. Matt. Ei, traga aquele gato aqui. Não. Diga não. Senão ele vai acabar com o Meow. E ele vai começar com o zero na batalha. Eu matarei qualquer um que interferir. Então, agora você vai querer utilizar no primeiro turno a corda. Com o Meow a parede, para caso o Dr. Matt ataque. Ou então a corda não funcione. O Jim atacar. E o Noah utilizar a magia vento. Ele atacou e a parede defendeu. E a Alice consiga amarrar ele. Caso não consiga, utilize novamente a corda. Caso contrário, utilize fogo com ela. Você pode utilizar quantas vezes quiser. Mas eu só vou utilizar uma única vez. Para que assim ele não precise... Não tenha problemas com o ataque dele. Vamos utilizar aqui. E agora com o Noah utilizar o vento. Dr. Matt já está quase sendo finalizado. Mas o ataque e ele já era. Ele vai atacar, mas não que seja problema. A parede ela vai defender. A parede continua defendendo. E agora ele já era. Após ele ser derrotado. 25 de experiência. Nada demais. Porém dentro do baú dele tinha. 140 mesetas. E o melhor. Um pote lacuniano. Feito isso. Vamos agora sair daqui. E agora. Vamos utilizar a magia de voar da Alice. Fazendo isso. Chegaremos até aqui. Se você quiser. Você pode se recuperar. Mas não vejo necessidade. Vamos vindo até essa área daqui. E como sempre. Verifique se é uma praia. É uma praia. Tudo bem. Agora vamos utilizar o hovercraft. Hovercraft. Fazendo isso. Agora poderemos vir por essa parte. Como eu já disse anteriormente. Você encontra batalhas. Mesmo estando nessas partes. E aqui. O que eu quero fazer. É me recuperar. Por completo. Então. Desembarca do hovercraft. E vamos vir. Novamente. Até a nossa cidade natal. Que é. Kamenet. Os inimigos que vão aparecer aqui. São inimigos bem tranquilos. Então você não terá problema algum. Ao fugir deles. Caso você não queira enfrentá-los. Não vale tanto a pena. Você enfrentar esses inimigos. Então agora. Vamos até a cidade de Kamenet. E depois vamos seguindo. Pelo caminho de baixo. Para que assim. Possamos prosseguir. Agora vamos vir por esse caminho de baixo. E aqui. Você vai querer vir. Até mais ou menos. Nessa parte da ilha. Vamos vindo por essa parte aqui de baixo. Assim fica mais fácil. A partir dessa. Seta. Vamos dizer assim. Vamos ficar aqui. Para facilitar. A nossa localização. Utilizar o hovercraft. Mais uma vez. E agora. Vamos vir aqui. Para a direita. Fazendo isso. Encontraremos aquele local ali. Mas antes. O Octopus. desapareceu. Então vamos acabar com a sua existência. De uma vez por todas. Derrotando. Ele terá apenas. 64 mesetas. Nada demais. Vamos ver até aqui. E agora. Vamos desembarcar. E vamos entrar. Aqui. Nessa cidade. Primeiramente. Vamos ver aqui. Vamos falar com ele. Há muito tempo atrás. Eu vi uma gigantesca rocha flutuando pelo céu. Que informação. Vamos falar com essa cidadã. Bem-vinda a Trax Girl. Há uma pequena cidade sobre o oceano. Obrigado pelas boas vindas. Obrigado pelas boas vindas cidadã. Vamos falar com essa daqui. Existe uma espada mágica na torre da ilha abandonada. Uh. Obrigado pela dica cidadão. Vamos entrar nessa casa. O topo da colina Bay Meily é sempre coberto por nuvens. Alguma coisa tem que ser feita por lá. Entendo cidadã. Entendo. E você o que tem a declarar? Você teve a ousadia de vir até aqui. Embora os portos estejam fechados por navios. Sim. Somos ousados. Vamos agora vir aqui nessa área. E chegaremos no armazém de Drags Girl. Vamos avançar aqui. Dizem que eles vendem proteção contra gás aqui. Mas eu não sei em que loja. Que confusão. Vamos avançando por este caminho. Seguiremos este caminho reto. Até chegarmos no final. Vamos virar à direita. E agora virar novamente à direita aqui. Vamos falar com esse cidadão. Bem-vindo à nossa loja. Em que possa ajudá-lo. Ah, eu só estava brincando. Qual é o problema? Você não gosta de brincadeiras? Esse cidadão é engraçado. Bom, agora sim vamos para a loja definitiva. Vamos virar aqui. E agora vamos virar nessa área. Chegaremos nesse caminho bem linear. E aqui chegaremos, enfim, na loja. Aposto que está surpreso em ver uma loja num lugar como este. Na verdade não. Tinha uma loja que ela vendia um bolo. Que estava dentro de uma dungeon. E para quem não percebeu. Que eu provavelmente acho que muitos não perceberam. Aquilo era uma zoeira com jogos de RPG. Que muitos jogos de RPG você precisa fazer uma side quest. Onde você vai em um lugar longe. Para pegar um certo item. Que normalmente é um bolo. Em alguns jogos, principalmente os da época. Era um bolo para alguém. Então eles fizeram essa zoeira. Colocar uma loja num canto de sei lá onde. Para você buscar um bolinho. A proteção contra gás custa somente mil mesetas. Preço ótimo, hein? Vai comprar? Hum, está em promoção? Eu quero. Obrigado. Vejo você novamente. E agora nós temos a nossa proteção de gás. Se você tentar utilizá-la. Alice, o gás não é necessário usar isso. É, aqui não vai funcionar. Agora vamos vir aqui utilizar o side do Noah. E com a Alice. Vamos utilizar a magia de voar. Para voltarmos até Bortevo. Chegando aqui em Bortevo. Agora sim, poderemos avançar. Vamos vindo até essa área. Onde aqui pegaremos mais uma vez. O nosso querido avião. Querido e amado avião pilotando por Resby. Eu não sei o que eu falei. Vamos pegar aqui o avião. Avião-nave, melhor dizendo. E vamos para uso na Motavia. Como já é bem sabido de todos. Você pode pular apertando o botão. Fazendo isso, agora sim poderemos prosseguir. Vamos sair daqui desta área. E agora o Land Rover. Se você utilizar o Land Rover aqui. Você pode andar normalmente. Mas, você se lembra o que acontece se passarmos por cima de alguma formiga-leão? Que são esses bichos que estão aí. Essas bocas. Sim, entramos em batalha. Mas, com o Land Rover. Nada acontece. Então, agora vamos vir por essa parte daqui. Você eventualmente irá encontrar batalhas. Isso daí é normal. Como se você estivesse andando no chão de verdade. Bem, agora vamos sair daqui. Cuidado, quando você for sair. Estando perto de alguma dessas formiga-leões. Você não vai querer. Temos que desembarcar. Utilizando o item novamente. E se você acabar esbarrando, como aconteceu aqui. Você entra em batalha normalmente. Vamos agora vir aqui em cima, nessa ponta. Vimos que aqui tem uma certa praia. Então, vamos utilizar o Hovercraft. Fazendo isso, agora poderemos vir aqui. Temos esse lugar aqui. Bem, vamos deixar de lado por enquanto. Vamos vir até aqui. E agora, vamos utilizar o Hovercraft. Mais uma vez, para podermos desembarcar neste local. Chegando aqui, encontraremos uma batalha ótima com Horseman. Olha só. Um inimigo diferente, vamos dizer assim. Não causa tanto dano. Interessante. Isso poderia ser pior. Mas, tudo bem. Isso não é tão ruim assim. É apenas um homem-cavalo. Nada demais. A lisa lançou de nível. E dentro do baú tinha 148 mesetas. E mais uma lanterna. Para que eu vou utilizar isso? E aqui, tem esse gás. Você andando por aqui, você irá tomar dano. Mas, se você comprar aquela proteção para o gás. Aquela máscara de gás. Você pode, normalmente, passar por aqui. Aqui, se você, por acaso, for um novo jogador. Você vai querer equipar ou, então, utilizar. Alex usa gás. Não é necessário usar isso. Ele, automaticamente, é utilizado. Aqui, o jogo, ele não fala na tradução. Mas, na versão retraduzida por fãs. Fala que ele é utilizado automaticamente. Tanto que, se você quiser equipar o item. Não precisa usar o item. Ele, automaticamente, é usado. Agora, vamos vir até esta cidade daqui. Esta cidade. Vamos vir aqui nessa parte. Esta daqui é a cidade Sofia. E, como ela está falando. Esta cidade se chama Sofia. Ou Sofia. Como quiser chamar. Você é corajoso por penetrar no gás. Uh, coragem. Vamos agora ver por esta parte daqui. Antes de Lassik alcançar o poder. Nossa cidade era sempre abundante. Vamos vindo até esta área daqui. Falar com este cidadão idoso. Eu sou o chefe desta vila. Devido a nuvem de gás. Nós rompemos com as outras cidades. Portanto, somos muito pobres. Você poderia dar 400 mesetas? Sim. Vamos doar 400 mesetas. Obrigado. Diz a lenda que o verdadeiro escudo Pseus. Usado para derrotar Medusa. Está enterrado na pequena ilha. No meio do lago. Vamos agora vir aqui nessa casinha. Você gosta dos jogos da Tectoy? Não. Se não gosta, por que está jogando há tanto tempo? Justo. Esta daqui fala na versão original. Ela fala na versão japonesa. Ela fala sobre o som FM. Que na versão japonesa é um som muito melhor. Já que não é este som que você escuta. É um som mais trabalhado. Com uma qualidade mais alta. Claro. Os jogos da Tectoy são os melhores. Hum. Sentei essa alfinetada. Pelo menos não falou nomes. E como eu estava falando. Os jogos japoneses. O jogo japonês de Fantasy Star. Ele fala do som FM. Que lá existe. Já nas versões americanas. E na brasileira. Não existe. Então. Eles substituíram para outras coisas. Você pode dar um pouco de cola? Bem. Tudo bem. Não seja tolo. Eu não tenho cola. Mas se você der cola para ele. Ele apenas vai pegar a cola. Nada de mais. Pão duro. Vamos então ver até aqui. Existe um monge chamado Tadim. Na montanha ao sul do lago. Lembre-se dessa informação. Ouvi dizer que um Palma. Ouvi dizer que Palma é um planeta bonito. É verdade? Não. Não. Eu gostaria de ir para algum lugar onde o ar fosse mais puro e fresco. Vamos agora falar novamente com ele. Só para mostrar o que ele fala. Se dissermos sim. Eu gostaria de visitá-lo algum dia. Bom. O que precisamos mesmo é falar com aquele cidadão idoso que estava ali e doar as 400 mesetas. Fazendo isso, ele nos dará a informação que precisávamos. Vamos agora sair daqui. Não quero enfrentar ninguém. Eu disse que eu não quero enfrentar ninguém. Vamos agora avançando por essa área daqui. E vamos vir na praia novamente. Oh, Nessie. Sim, você eu quero enfrentar. Nessie ataca, mas seu ataque é evitado por todos. E Nessie é derrotada facilmente. Dentro de seu baú tinha 101 mesetas. Sempre tendo cuidado com os baús trap. Vamos agora utilizar o hovercraft. E a partir daqui, vamos seguindo até essa ilha. Chegando nessa ilha em específico. Desembarque. E agora, venha até este cacto. Fazendo isso, vamos procurar. Você achou o escudo Wesp. Escudo Wesp. Hum. Esse daqui seria o escudo espelho. E ele é um escudo muito bom. O Odin, ele tem 91 de defesa. Com ele, vamos agora equipar esse escudo no Odin. Agora, vamos ver com quanto que ele ficou. 116. Ele aumenta em 40 a defesa do Odin. E é o escudo mais forte que o Odin pode conseguir. Agora que já fizemos isso, o que você vai querer fazer é vir até aqui. Não nessa parte. Vamos vir aqui, perto desse cacto. Você eventualmente encontrará batalhas também aqui, obviamente. Vindo nessa área daqui, vamos um pouquinho mais pra cá. Onde encontraremos aqui, nessa parte. Quando você pisar nessa partezinha com água, assim você pode ir. Vamos utilizar o Hovercraft aqui. Tá, agora vamos vir até aqui. E vamos... opa. Lembre-se também, se tiver água, como aqui. Se olhar embaixo, tem água e não terra. Então não poderemos. Ele tem que ficar virado pra cá. Ainda não podemos. Então, aqui nessa parte... Hum, aqui já tem praia. Agora poderemos descer. Vamos utilizar. Pronto. E agora sim. O que eu recomendo você fazer é ir na cidade de Sofia. E comprar a cura deles. Ir no hospital e se curar. E após se curar em Sofia. Não se preocupe. É bem tranquilo. E até que bem barato lá. Você vai querer vir até essa área daqui de baixo. Ou você pode ir a partir daquela outra dali, da qual viemos. Mas aqui também, tanto faz qual caminho você quer seguir. Aí você que pode escolher. Vamos vir aqui embaixo. Quando pisarmos na água. Vamos utilizar novamente o nosso Hovercraft. Feito isso. Agora vamos descer aqui. Nessa parte. E vamos utilizar novamente o Hovercraft. Para que possamos sair daqui. Feito isso. Você vai querer seguir esse caminho daqui. Por baixo. Você pode eventualmente encontrar. Alguns inimigos fortes aqui. Ou alguns fracotes como esses daqui. Mas não se preocupe. Você pode derrotá-los. Sem problema algum. Vamos abrir. E aqui tinham 39 mesetas. E aqui. Temos mais uma Dungeon. A Dungeon que iremos adentrar no próximo vídeo. A partir desse momento. Você já pode também esquecer alguns itens. Você pode passar direto por certos itens. Outros que estão mais perto. Pegaremos mais certos itens. E eu passarei a descartar eles. Então. Se alguém estiver assistindo. E souber onde tem tal item. Saiba que a partir desse momento. Certos itens eu não pegarei mais. Por não haver necessidade. Por serem itens fúteis demais. Bom. Mas é isso. Eu vou finalizando este vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo de Fantasy Star. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri